Eu vou falar uma coisa, eu vim lá de Santa Rita. Para pegar a tua mulher que a bicha é muito bonita. É trescava que pegando ela é tu nevando e chupir. Que é isso? Ah quer bagunçar? Arrovação. Eu aqui não vou negar. Vou contar a realidade. Eu estou apaixonado, para você falar a verdade, tudo é o meu amor. Epa! E aí, quer o que também? Quer o que também? Quer o que também? Quer o que também? De novo? Deve escutar, homem. Deve escutar? Ah, rapaz, eu estou ferrado mesmo. O que é que tem? Tua mulher é bonita, eu estou apaixonado. Para eu beijar a boca dela, eu vendo é o meu cavalo. Uma galega é daquela, não presta com cava safada. E falo para todo mundo, e não nego para ninguém. A galega é gente fina, humilde mais do que ninguém. Eu falo para fililinho, aqui na sua frente também. Mas se for para tu pegar, eu quero pegar também. Eu vou entrar no moído, e eu quero entrar também. Vou beijar a boca dela, na tua frente também. É moído, meu... A gente tá gostando desse cornel é alegre. É alegre. É que eu passei triste. Fica fixe para ver. Então já tá filmado já. Ei, pililinho digo uma coisa que eu já prestei atenção esse Danilo Pimenta não é teu amigo não quer pegar tua mulher isso é um safadão e ela vai fazer isso já botou um chifre tu e agora tu tá lascado tá usando até chapéu o chifre tá ribitado tenha cuidado com ele que isso é homem safado quando eu lembro da galega não sei nem o que faço quando eu lembro da galega morro apaixonado isso daí tá errado ninguém não fala que não como é que seu vaqueiro pega a mulher do patrão esse vaqueiro é safado não é teu amigo não esse é um corno manso enquanto ele tá saindo em casa os entrando eu digo papi lililinho é um ano corno manso éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Opa na boca tu beijar Aiga, aiga no quadro Aiga no quadro Deus Não me abandone Nessa hora por favor Cuide de mim Me entrega a paz Devolva amor Não deixe o ódio invadir Meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Tenho medo de cair O senhor pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Ore por mim Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Ore por mim Deus Te peço força Pra poder continuar Nenhum amigo Apareceu pra me ajudar Então lhe peço Quem me mostra uma saída Deus E a minha vida Deve se reconstruir Ande comigo Pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus no meu caminho Só pra dizer Deus eu venci Tá tudo bem É show papai Chama na boa Danilo Pimenta Vai Quero rever Meus amigos bons Cantar canções Pra rapaziada Dançar um som De uma concertina Numa casinha Na beira da estrada Eu tô sabendo E agora eu vou falar Tu trabalha com fio terra Que o povo disse lá Me explica isso direito Que agora eu quero ver Pililinho me explicar Oi Oi Eu sou Pililinho da resenha E vou responder Essa toada O tabi feito terra da raiga E eu tô fora Oi 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 Meu amigo O Lucas Aboiador Escuta Que eu vou dizer Presta atenção Que eu dou valor Que você Dê dos melhores Que eu conheço De Aboiador Mas eu digo Pra você Que de mão Não vou deixar E aqui Tá seu amigo Que eu sei Que ele vai cantar Só tão atuado aí Que eu quero Me arrepiar Oh Tchau Acabou de chegar Meu amigo E meu irmão Esse é Gilmar Vaqueiro Feito num cabra Bom de morão Oh Tchau 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 É Entra aí Isso É Entra aí Ah Vai cair em colche A gente dá pra tudo Amor Esse é diferenciado. Tamburete de forró, tá na cadeira sentado. Tamburete de forró. É show de verdade. É show papai. Tamburete de forró aqui, diferenciado. Além de tamburete de forró, é cor né meu amigo. O que eu tava vendo nos vídeos aí, você aí. Se ferre aí. É Luquinha Morador, eu também. Eu vim lá de Santa Rita, pra pegar a Galegona lá. Mas ela tá de horrível. Não, mas quando eu vim pode ligar comigo que eu tô aqui. Mas foi pra praia Luquinha? Sou seu amigo. Foi pra praia? Foi pra praia? Foi pra praia? Ixi, mano. Ih, se ferrei meu tio. Vai fazer assim, ó papai, também. Vai fazer assim, ó papai. Corre, vai lá. Vai de cavalo. Vou dançar um cavalinho e corre lá. Entendeu? É show papai. Chama na porta. Sentado de adubo. É show. A maior do meu velho.